E aí Alan, o que você achou do Jeep do Todd? Fantástico! Bom né? Muito legal o carro. Queria que você ajudasse a gente na questão do carburador, porque a semana passada eu desmontei toda a parte de freio que ele estava travado, o Todd está correndo atrás de cilindro mestre, de pinça, de tudo que a gente vai precisar aqui e o motor me preocupa bastante porque 20 anos parado, a gente espera que a volta à vida seja sem traumas. Em primeiro lugar eu queria que você avaliasse o carburador e visse se vai precisar trocar alguma coisa, desse aquela revisão bala lá na Jota, pode ser? Sim, pode ser. Então vamos lá, vamos arrancar. Tirando aqui um defeito grave aqui, você pisa no acelerador e o eixo não se movimenta, só a haste, tá vendo? Esse aqui provavelmente já fica muito ruim o funcionamento, só vai acelerar aqui depois que está quase no final do curso do acelerador. Bom, tiramos o carburador do Jeep do Todd e agora eu vou levar lá para a Jota para desmontar e avaliar e mandar o zap para o Tonela. Bom, uma coisa que no vídeo infelizmente não aparece é o cheiro tenebroso da gasolina que está aqui dentro, que deixou de ser gasolina há muitos anos e quando a gasolina apodrece ela fica com um cheiro, para quem conhece, de terebentina, que para quem pinta quadros e tal, não é um cheiro ruim, mas quando você está perto de um carburador é um cheiro que assusta. Se você colocar a mão nessa gasolina, você vai ficar com cheiro nela durante uma semana, não sai de jeito nenhum, então ele é todo teu, pode levar ele embora e quando estiver prontinho, você traz para nós, por favor, Alê. Enquanto isso, eu vou cuidar da parte de ignição, vou cuidar da parte do óleo, para quando o carburador voltar a gente ter todos os itens ali com a plena funcionamento, para a gente não arriscar nada no momento de acordar esse motor. Tranquilo. Obrigadão. Falou. Bom, o Alain tirou o carburador e hoje cedo o Todd já chegou com todas as peças mecânicas que ele comprou para essa primeira etapa de revisão do jipe. Então, logo cedo, ele chegou antes que a gente, ele empurrou sozinho o jipe até aqui e conseguiu dar uma boa lavada nele. Eu vou pedir para a Bianca dar uma geral para mostrar como esse jipe está inteiro. Bom, aqui, logo cedo ele tirou os bancos, já meteu a lavadora de alta pressão em tudo, a Bianca já vai mostrar os bancos, o estado que eles estão agora. O tanque de combustível que fica embaixo do banco do motorista também foi removido. Felizmente não tinha nada, além daquele odor terrível de gasolina apodrecida dentro dele, ele estava seco e ele já foi removido. Então, aqui a gente vai esperar a parte interna do jipe secar para poder começar a fazer a... para poder voltar os bancos e voltar as outras peças. Antes disso, como ele já trouxe as peças do freio, provavelmente a gente vai começar a trabalhar nisso. Antes eu vou pedir para a Bianca mostrar o estado dos bancos e o tanque de combustível que saiu daí. Banco do motorista, do passageiro e o banco traseiro, todos, apesar das marcas do tempo, em estado extraordinário de conservação. Eu não sei se o Todd vai deixar de São Coxinha Reis e vai virar o Zé Frizinho de jipe, eu acredito que sim, e já vou mostrar o motivo, mas eu não trocaria nem esse tecido maravilhoso. E por que Zé Frizinho de jipe? Quando eu e a Bianca chegamos aqui, ele tinha acabado de lavar o jipe e ele teve que ser contido, porque ele já estava tentando encerar o jipe. Então, o cera é uma coisa que não combina necessariamente com o jipe. O tanque foi devidamente contido e agora a gente vai continuar na parte do reparo mecânico. Bom, essa aqui é a parte de baixo do tanque. Aqui é um ladrão, é para esgotar o combustível que estiver dentro do tanque, seja para colocar em outro veículo, seja no caso do jipe ter sofrido um alagamento e ter contaminado o combustível numa situação de emergência. Já existe aqui o lugar para o dreno e aqui seria o lugar onde sairia a mangueira de combustível até a bomba. Aqui, quando a gente desmontou, tinha um flexível de freio, por incrível que pareça. Parte de cima do tanque também. Já viu dias melhores, aqui aparentemente tem um durepox, alguma coisa assim. Ou seja, esse tanque, mesmo antes da gente tirar o banco e examinar esse estado, ele já estava muito... já tinha passado a data de validade dele, não teria mais condições de usar. Isso eu estou falando pela avaliação externa dele. Por dentro, a gente nem se arriscou tirar a tampa e ver o estado que está ali. Se fosse um veículo raro, que não existisse peça de reposição nem nada, talvez teria que dar um banho químico aqui, um ácido, alguma coisa assim, para remover toda a sujeira interna e externa e tentar colocar uma boia nova. Mas, felizmente, o Todd, ele se antecipou a todo esse caos que a gente está vendo aqui. Ele conseguiu um tanque novinho para o jipe. Bom, o Todd voltou do Joseval 4x4 com essa caixa de peças e esse tanque de plástico. O tanque ele comprou, não porque ele imaginou que o dele estaria assim, mas porque ele foi atendido lá na loja pela Jose, que não viu ele, apesar da pouca idade, apesar da inexperiência total dele com o jipe, não viu ele como uma presa fácil. Muito pelo contrário, pegou ele, discutiu todos os detalhes do jipe, deu a melhor orientação possível para que a gente possa tirar esse jipe do coma. Eu não pude ir junto com ele, mas com certeza foi uma compra extraordinária. Então, começa com o tanque, tá? O tanque de plástico que vai substituir aquele tanque já comprometido. Eu imagino que ele tenha trazido a boia aqui. Na verdade, ele foi no piloto automático. A gente vai descobrir agora tudo o que ele foi orientado ali pela Jose a trazer. Bom, a boia de combustível está aqui, que a gente vai montar aqui no tanque. Ele trouxe uma junta da tampa de válvulas, essa eu tinha pedido, para que a gente futuramente, não na primeira partida, que a gente possa fazer a regulagem. Trouxe um filtro de óleo, trouxe mangueiras do radiador, a de cima e a de baixo. Trouxe a bomba de combustível, que na minha época isso daqui era muito difícil de ser encontrado, infelizmente em 1990. Jogo de cabo de vela, tampa do distribuidor, deve estar aqui, tem um rotor também. Velas, as seis velas estão aqui, tudo NGK. O que é isso? Aqui tem um anel, provavelmente o anel de vedação do bujão do cárter, não tenho certeza, depois a gente vai descobrir quando olhar a notinha. Uma correia, juntas do escapamento, essas eu tinha pedido para ele, porque quando a gente tirar o... eu vou precisar regular válvulas ali. Aqui dentro, juntas do diferencial, juntas da... as duas juntinhas ali dos tuchos, um caninho de freio, os outros estão separados ali que são maiores. Bom, aqui a gente está com os flexíveis, são flexíveis todos dedicados ao Jeep, não é simplesmente adaptar um de fusca, e lembrando que a gente tem na dianteira as pinças da Kombi, então no momento que ele chegou lá e explicou a situação que ele tinha, aparentemente é um setup bastante popular hoje em dia, e a loja já oferece todas as peças ali, eu queria todos os caninhos inclusive, para que a gente não fique com nada, nenhuma peça velha no sistema de freio. tem cinco... deixa eu ver, tem cinco, seis flexíveis aqui, aqui a gente tem o cilindro de roda, os dois traseiros que a gente precisava, as pastilhas da Kombi, que é o que a gente está usando lá, tampa de radiador, e aqui por último, o cilindro mestre, que está aqui, e agora com certeza, o Jeep não está andando, mas com certeza agora ele vai parar onde o Todd desejar. Bom, então a gente está com todas as peças aqui, para se divertir, não só na parte do freio, mas boa parte ali da revisão do motor também, e eu quero agradecer a Josi, da Joseval 4x4, pela atenção que ela dispensou para o Todd, que estava bastante apreensivo, de ir numa loja, ir no piloto automático ali, de acabar trazendo alguma coisa errada, e ele acertou com a assessoria do pessoal lá da Joseval, ele acertou 100% tudo aquilo que a gente vai precisar para fazer a manutenção do Jeep. Então, brigadão Josi pela atenção que você deu para o Todd. Eu coloquei todas as peças aqui no chão, para ficar fácil de visualizar. Isso daqui já é 80% do serviço feito, porque agora o restante 20% é simplesmente a montagem. O mais difícil é a gente dimensionar, saber quais são as peças que precisam, quais as medidas dela. E o Todd, ainda que ele seja marinheiro de primeira viagem, no caso do Jeep, ele já voltou com não só todos os caninhos na medida certa, mas ele veio com um diagrama também, que fez com que eu conseguisse montar esse, espalhasse as peças nessa configuração. Então, aqui pinça do lado do motorista, aqui vem um flexível até o eixo dianteiro, onde esse caninho aqui vai receber uma conexão em T, onde de um lado vai para a pinça do lado do passageiro, e na outra parte vai um flexível para o caninho que vai correr junto da longarina. Esse caninho, se a Bianca afastar, ele vai até o cilindro mestre, que vai ficar embaixo ali da carroceria do Jeep. A partir desse cilindro mestre, um outro cano vai levar o fluido até a traseira, onde vai ter exatamente a mesma configuração que a dianteira. Um T, uma conexão em T, que vai dividir para cada um dos cilindros de roda, e essa conexão até o Tzinho ali vai ter um flexível. Então, depois que a gente visualizou dessa forma, vai ficar bastante fácil a gente fazer a montagem. Provavelmente a Bianca não vai ter tanta facilidade de acesso visual para mostrar para vocês, mas a gente vai fazer o possível para mostrar todos os detalhes. Bom, eu vou começar a fazer o serviço pela frente, montando as pinças flexíveis, os caninhos, até o cilindro mestre. E a Bianca vai mostrar as etapas que a gente for evoluindo. Bom, os discos estavam bem oxidados, e aquele que a pastilha tinha se desintegrado, ele estava com ela praticamente grudada aqui. Então a gente levou no torneiro, o torneiro só deu um beijinho aqui no disco, e apesar dessa oxidação superficial que não vai interferir em nada, ele está lisinho. Parece que era um disco novo e foi pouco, e o jipe acabou rodando pouco depois dessa modificação. Então o que eu vou fazer? Vou deixar ele encaixado aqui, que a gente já tinha colocado para poder empurrar o jipe. Vou deixar ele montado aqui. A pinça, o Todd mandou no amigo dele para fazer uma troca de reparos, para dar uma recondicionada, e acredito que são as mesmas que ele tinha levado. Eu não sei dizer se para essa pinça ser adaptada no jipe foi necessário algum tipo de adaptação, algum tipo de furação diferente aqui. Essa é uma informação que infelizmente eu não tenho. Então a gente vai fazer a montagem a partir do disco, da pinça. Vou montar o flexível e a gente vai trocar os caninhos aqui do eixo dianteiro. Bom, aqui está o T que eu tinha comentado, que é onde divide os dois caninhos, um para cada pinça, no caso desse jipe com upgrade. Então eu vou tentar soltar ele aqui. Já venho, já saco ele com os flexíveis, para a gente poder limpar esse, colocar no banho da NASA a conexão, deixar bem limpinha, e já venho com o conjunto, se possível, já com os flexíveis apertados, os caninhos já montados aqui. Retirei o conjunto, então esse caninho vai embora, esse vai embora, esse flexível vai embora também. A gente vai limpar essa conexão em T e esse suporte aqui, que ele fica preso no parafuso superior ali da tampa do diferencial. Pinça do lado do passageiro, flexível novo, travinha, e o caninho de freio, que eu tentei fazer o melhor caminho possível, por cima do diferencial, inclusive usando esse suporte, até ele chegar nessa conexão em T, onde sai o caninho menor, que vem para a pinça do lado do motorista, e aqui o flexível, que eu vou encaixar ele aqui, para poder montar no cilindro mestre. O cilindro mestre, ele vai preso na longarina do Jeep, infelizmente a Bianca não vai conseguir mostrar. O único detalhe, é que essa pecinha, ela não vem, ela não faz parte do cilindro mestre, da mesma forma que a Cebolinha. O Todd falhou, quando ele esqueceu de comprar a Cebolinha, talvez não soubesse que ia precisar, mas essa pecinha aqui, ela não tem desgaste, apesar da aparência dela um pouco oxidada, ela está perfeita, e vai ser utilizada. Essas duas arruelas de cobre, que estão aqui, elas vêm inclusive no cilindro mestre novo. Quando eu fui instalar o cilindro mestre, eu já estava trocando aquele cano, que leva o fluido lá para trás, e eu percebi que essa haste aqui, ela está completamente enferrujada e travada aqui. Então eu não tive outra alternativa, a não ser tirar o pedal do freio, tem que soltar o parafuso passante aqui, que prende o pedal aqui. A travinha que segurava ele aqui na posição, junto com a chapinha, já saiu no momento que eu tirei o cilindro mestre. Agora um pouco de Karo 80, WD-40, o banho da NASA, a gente vai conseguir limpar essa peça. Bom, meia hora depois, um pouco de fogo, banho da NASA e WD-40, a gente tem a peça como ela deveria ser, desde o primeiro momento. Então isso daqui a gente vai rusquear numa haste, que veio junto com o cilindro mestre novo, e depois eu encaixo aqui o pedal. O desafio agora é montar o cilindro mestre, e aproveitar a tubulação, que eu já consegui passar ali da traseira, e montar a dianteira. Bom, passei uns 40 minutos ali montando o cilindro mestre, a dificuldade maior é a gente conseguir achar o ângulo dessa rosquinha naquelas duas saídas do cilindro mestre, e passar o que a gente vai chamar de cano mestre do jipe, que é o que vai do cilindro mestre lá para trás, encaixadinho por dentro da longarina. Como a gente não está com pressa, eu fiz questão de passar da melhor forma que eu consegui. Então agora, para a gente considerar, pelo menos que mecanicamente a frente vai estar concluída, a gente vai fazer a montagem das pastilhas. Agora que a frente está pronta, ainda que sem fluido, eu vou trocar o cilindro das rodas aqui, vou fazer uma por vez, e só falta a gente trocar a tubulação, que vai a partir do flexível. E a Bianca vai conseguir mostrar também alguns detalhes para vocês. Eu acho que o jipe, da mesma forma que o fusca, pode ser uma das melhores escolas de mecânica para quem está querendo aprender um pouco, ou está querendo se incomodar. Ainda que o fusca tenha uma mecânica que a gente pode considerar fora do convencional, motor traseiro, refrigerado a ar, e todos aqueles detalhes que fazem a gente se apaixonar, o jipe, por outro lado, é a mecânica mais convencional e clássica da escola americana. Se você mexe num jipe, se você tem contato com a mecânica de um jipe, você tem os fundamentos praticamente de todos os carros americanos até os anos 80 e início dos anos 90, porque as mudanças foram mínimas. Claro que você vai pegar um Mustang ou um Camaro, por exemplo, ele não vai ter um diferencial na dianteira, mas o princípio básico aqui vai ser sempre o mesmo. A gente percebe aqui que não tem uma porca, igual no caso do fusca. Aqui existe uma outra forma de montagem. É como se isso daqui fosse a cabeça de um prego ou de um parafuso gigante. O semieixo vai até dentro do diferencial e ali dentro ele tem um rebaixo na ponta do eixo e você instala uma travinha, um anel de pressão no formato de uma letra C. Então se aquele anel quebrar, esse eixo aqui, não só no jipe, como em boa parte dos carros americanos, de projeto americano, esse eixo aqui corre o risco de escapar e sair. Então se a gente quisesse desmontar essa parte aqui, a gente teria que abrir a tampa do diferencial e tirar essa travinha na forma de uma letra C. Prontinho, então eu já soltei o caninho que a gente vai trocar de qualquer forma. Dois parafusos que prendem em diagonal aqui o cilindro da roda. E eu vou fazer uma alavanca aqui simplesmente para poder puxar o cilindro para fora. Será que esse cilindro está bom? Para a gente com certeza não, porque a gente considera que o freio é mais importante até do que a saúde do motor. Ele pode andar falhando, ele pode andar mal, mas ele precisa parar como se fosse um carro, um carro novo. Apesar das limitações no próprio projeto de ser um freio a tambor e tal, aqui a gente já tem upgrade para disco na frente, mas a gente percebe que isso aqui está completamente travado. Então mesmo que a gente, por mais limitado que o orçamento do Todd seja, isso daqui é prioritário para que ele possa rodar com segurança. Então eu coloquei como um compromisso praticamente da parte dele, eu ajudaria ele no projeto do Jeep, mas eu ia seguir sempre a sequência natural das coisas. O primeiro freio, na hora que o freio estivesse legal, a gente ia ver o que a gente conseguiria fazer no motor. Então, eu acho que trocando esses dois cilindros aqui de roda, a gente está bem próximo aí de ter uma situação de freio ideal. Sai o cilindro de roda antigo e vai entrar um novinho em folha para garantir a boa frenagem do Jeep. Cilindro de roda no lugar e a gente não vai trocar as lonas por dois motivos. Primeiro, não vazou fluido aqui, elas estão secas, aparentemente em bom estado de conservação, talvez um pouco sujas, com bolor ou alguma coisa assim. Nada que rodar um pouco com o Jeep não vai fazer ela sentar muito bem com o tambor, que também a gente percebe sinais fortes de oxidação aqui dentro, pelo fato dele ter ficado parado. Mas, essa parte aqui, ainda que esteja em bom estado, qualquer irregularidade que a gente perceba na eficiência do freio, a gente pode, a qualquer momento, desmontar, trocar lona, se for o caso, dar um passe no tambor. É que no orçamento que a gente está trabalhando, não é uma parte, vamos dizer, é um detalhe que a gente preferiu deixar como está. Bom, com os cilindros de roda já montados, eu posso até me dar o luxo de baixar o Jeep, do jeito que a gente fez. esse caninho, eu não sei se a Bianca vai conseguir mostrar, mas esse caninho aqui, é o que vai trazer o, é o cano, o cano mestre, é o que vai trazer o fluido para esse T, que vai, que vai alimentar de fluido, de freio, as duas, as duas rodas traseiras. Então, eu vou tirar essa conexão aqui, para a gente poder dar uma boa limpada nela, e já rosquear os caninhos novos, do lado de fora. Eu vou pedir para a Bianca mostrar agora, o T junto com o flexível, porque depois que eu instalar, talvez não dê para, para ela mostrar com tantos detalhes. Mas aqui a gente vai ter, com a montagem desse, desse subconjunto traseiro, 100% do sistema de freios novos. Todas as linhas de freio estão montadas, eu espero que dê tudo certo, agora a gente vai completar o cilindro mestre com fluido. Eu estou sozinho aqui com a Bianca, então ela vai me ajudar na sangria. Exatamente o procedimento, que a gente já mostrou dezenas de vezes, nos fusquinhas. Começar pela roda mais distante do cilindro mestre, depois vai para a outra, depois para a dianteira, do lado direito, e por último, ou para a mais próxima do cilindro mestre. Eu acredito que a gente não vai ter problemas, também não vai conseguir testar o jipe, pelo menos hoje, porque a gente tem muito trabalho para fazer ainda no motor. Então eu vou ficar aqui embaixo, a Bianca vai ficar com a câmera ali, ela vai ficar pisando no pedal, até o momento que apareça o freio. Olha aqui já, Bianca. Prontinho, a gente já sangrou a última roda agora, com a ajuda da Bianca. Confirma se tem freio agora, Bianca. Está parando ali embaixo, mas ela está percebendo aí que tem alguma atuação. Existe naquela haste do acelerador que estava oxidada, existe uma regulagem que a gente vai fazer, mas não agora, porque esse freio já basta para, pelo menos, a volta inicial que a gente pretende dar em poucos dias, e eu não quero deixar muito preso o cilindro mestre para não correr o risco de travar. Lembrando que as pastilhas ainda vão assentar nos discos, o que vai fazer com que o pedal suba um pouquinho e depois que a gente rodar, eu simplesmente fiz o fluido aparecer dentro dos sangradores, talvez a gente tenha algum ar em alguma parte do circuito, mas o mais importante, ele se desloca, ele está com as rodas livres quando a gente não pisar no freio e muito provavelmente, depois que a gente tiver mais pessoas aqui para ajudar a empurrar, a gente vai ter o jipe travando. Eu queria muito poder falar que a parte mais difícil já foi dessa retirada do jipe em coma, e eu acredito que a parte do freio seja realmente a mais complexa, mas a gente nunca sabe o que está ali debaixo do capô esperando a gente. De qualquer forma, o Todd já tirou o tanque aqui, a gente vai colocar um tanque novo, isso daí vocês vão acompanhar no vídeo da semana que vem. Eu acredito que a gente vai fazer a montagem do tanque, vai trocar a bomba, a gente vai tratar de todo o sistema de combustível para garantir uma primeira partida sem muitos traumas. Quero agradecer ao Joseval 4x4, a Jose pela atenção dispensada, agradeço a todos aqueles que acompanham o nosso canal, muito obrigado, se vocês gostaram deixem o joinha, compartilhem nas suas redes sociais, e até a semana que vem.